Bom, olha, vamos falar dessa separação que ninguém esperava, embora a gente saiba, né? Que tem que ser infinito enquanto dure, eu acho que foi assim com o casamento deles, mas ninguém imaginava Sandy e Lucas se separando. Com o ponto de reforço da gente não imaginar, porque há 15 dias, um mês, eles estavam comemorando os 15 anos de união, né? Fizeram uma viagem para a Disney, só o Lucas que de repente no The Town apareceu sozinho. O Jean estava lá, entrevistou ele, perguntou cadê a Sandy, qual foi a resposta que ele te deu? Eu fiz uma pergunta bem clichêzenta, mas ele falou, tá em casa, ué. E só. E só, mas só agora que a gente está entendendo, né, esse só. Exatamente, porque essa resposta lacônica do Lucas, quando o Jean perguntou para ele cadê a Sandy, porque natural era que eles estivessem juntos num evento musical da proporção do The Town, né? Mesmo porque o pai dela também estava lá, o Chororó, junto com a mãe, a Noelia, aquela coisa toda, o Júnior com a mulher, mas não aconteceu assim. E talvez esse já fosse um dos motivos, né, de não estarem juntos, porque já havia um clima de separação entre eles, ou talvez até uma decisão, isso a gente não sabe. O que a gente sabe? Que eles fizeram tudo direitinho, né? Como manda o figurino, os dois ao mesmo tempo, postaram uma nota, um texto bonito, inclusive, uma foto bonita, inclusive. E é assim que se faz mesmo, em consideração, e em respeito ao público, que também sempre respeitou o Lucas e a Sandy como casal e como artistas que eles são. A gente lamenta, mas ao mesmo tempo a gente deseja felicidades no novo caminho, no novo ciclo que se inicia. Eles tiveram uma história muito bonita, há 15 anos não são 15 dias. Eles têm um filho, não é? E que realmente aí está sendo criado com o maior amor e vai continuar sendo. Ele tem uma estrutura de família. E isso não muda com a separação de um casal. Como casal, não vai haver mais. Mas como pai e mãe, não é? Sempre serão juntos, certo, Glácio? Daquelas notícias que a gente custa acreditar, né? Pois é, todo mundo está meio chocado assim, né? Casal para a vida toda, né? Nós acompanhamos toda a trajetória, desde que eles se conheceram, o filho. Enfim, eu acho que quando o Jean fez aquela reportagem lá no The Town e entrevistou o Lucas, eu não vi indício nenhum de que pudesse haver ali algum rompimento, alguma crise, nada. Por quê? Agora faz todo sentido, porque assim, é um evento musical. Sim. E a Sandy, por mais que ela cante romântico, pop, ela é muito eclética. Então ela deveria estar ali com o marido, porque eles sempre saem juntos. E é um evento que agrada os dois. Os dois são músicos. Então agora já faz todo sentido de que desde aquele dia para cá, ou muito mais tempo, já tinha aí esse possível fim do romance. É, porque isso não acontece de repente, né? Não, não acontece. Será que foi uma premonição quando eu perguntei, e a Sandy está em casa? Será que eu senti a atmosfera ali no The Town? Eu só senti agora. Sensibilidade de repórter, feeling de repórter. Naquela hora, te juro, eu assisti, não passou por nada. Assim, um pouco desconfortável a pergunta, mas aí eu pensei que ele deve ter imaginado uma pergunta clichê, que de fato foi. Mas era inevitável não perguntar pela Sandy, né, Sônia? Sim, claro, eu não achei clichê, não. Mas eu acho que por mais que seja clichê, as pessoas, quando elas estão bem na relação, elas respondem numa boa. Ah, ficou em casa, porque sabe, tem filho pequeno, um sai, o outro fica em casa, a gente se reveza. Aquele papo legal. É, aquele papo normal, assim, que sempre gera um conforto para os fãs de saberem e tudo mais. Não que necessariamente tinha sido pego no ar, ai meu Deus, ou tinha feito uma cobrança, né? Olha o que você está fazendo aqui. Essa pergunta, né? Bem natural, né? Exato. Bem natural, na verdade. Vamos ler aí para vocês a nota, né, o comunicado oficial sobre a separação, fim do casamento de Lucas e Sandy. Lê para a gente, Blá. Ó, o Lucas Lima, eles escreveram como é colab, né? Sim, é colab. Tanto vale a mensagem dele, quanto a dela, está tudo junto. Elas são postadas ao mesmo tempo, né? É, sai nos dois perfis. Isso. Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas. A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho. E vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um, com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é para sempre. E o nosso amor também. Tá aí. Tem mais, né? E a gente sabe que é pedir demais. Mas vamos pedir assim... Não adianta, viu? Mas vamos pedir assim mesmo. Por favor, respeitem nosso momento e a nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo o nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma descrição com que a gente viveu o nosso relacionamento tão feliz, tão bem sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos, que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem. Coraçãozinho preto. É isso, né? De luto, né? Coração preto é de luto. Mas esse coraçãozinho preto tá preto só aí no vídeo. Ele é vermelho. Ele é vermelho no original. A compra é uma impressora colorida, a produção? Eu acredito que sim. Eu vi vermelho. Eu vi. É um coraçãozinho vermelho. Faltou título nessa impressora.